Meu marido acorda todas as manhãs e fica lendo a Bíblia. Tento fazer isso também, mas fico pensando em tudo o que tenho que fazer. Às vezes, só queria que ele largasse a Bíblia e me ajudasse. Essa senhora se parece um pouco com a Marta dos Evangelhos. Marta estava dando um duro na cozinha, preparando tudo para alimentar Jesus e seus discípulos. E lá estava sua irmã Maria, sentada aos pés de Jesus, quando Marta reclamou. Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Como Marta, você provavelmente tem uma pilha de coisas para fazer. Servir os outros é bom e importante. Mas, na verdade, apenas uma coisa é absolutamente necessária. Você já passou algum tempo aos pés de Jesus hoje, conectando-se com Ele por meio de sua palavra e oração? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti